Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal, mano, que a gente tá chegando aos 18 mil inscritos com a família Nunes Então depois não vem dizer que, ai, vão dizer que tu é modinha, que tu tá seguindo o Rafael Nunes, mano, segue desde o começo, galera Então vem fazer parte, porque eu tenho certeza que tu vai ouvir muito falar de mim Então já se inscreve agora, não seja modinha no futuro, nem a parte da família Nunes agora Nossa, eu já até me engolei aqui Enfim, galera, hoje a gente tá com o rap do... meu Deus, peraí que eu me confundi É do Iron, Iron Master, né, o cara é fã da Bagarai Enfim, rap do Island 10, né, o Island X, Ben 10, raça absoluta Raça absoluta, lenda da ciência, esse é o poder que beira de potência Mano, enfim, gente, vocês já ouviram, teve reactzinho aqui Iron é nóis, mano, enfim, galera, já me segue também no Instagram Arroba Rafa Nunes com SZ, tá tudo na descrição Inclusive, tem grupo no WhatsApp se tu quiser entrar, então fica a dica aí Enfim, dado esses recados, dá mais... do jeito mais legal que eu poderia dar, né Que é gritando aqui no microfone Eu tenho que respirar, né, gente Então vamos lá pra tela de react Estamos aqui, então, cortou a música Bota o headset, isso aqui é bonitinho pra ouvir Iron Master Então deixa teu like, se inscreve aqui no canal Deixa o like do confiança, inscrição de confiança Então, bora lá Fora do universo existem seres surreais Mitos e lendas sobre os sapiens celestiais Onde eu estou? O que aconteceu? Porque eu vim parar em um lugar assim E o mais estranho não é só eu Tem faces estranhas olhando pra mim Personalidades tentando concordar E só levamos uma razão Eu sou a agressão Eu sou a compaixão E você quem deveria ser a voz da razão? Quero ver os meus amigos Alguém está aberto da morte Me tirem daqui, não preciso de vocês Podem ser fortes, mas eu tenho outros nove Raça absoluta, além da consciência Você é mais forte que está no Homem em Tix Esse é o poder que beira a onipotência Bem mais dois é igual a A em X Raça absoluta, além da consciência Você é mais forte que está no Homem em Tix Esse é o poder que beira a onipotência Bem mais dois é igual a A em X Precisam me ajudar Eu não sei o porquê Estou tão chateada Veja o que você fez Mas o universo sofre uma ameaça E o quê? Eu preciso de vocês Pensam que sou ruim, mas tem algo pior Preciso achar as peças antes de Agregor Preciso ver meu lado Eles não tem bem ou mal, o que pediu será negado Viajante temporal Raça absoluta, além da consciência Você é mais forte que está no Homem em Tix Esse é o poder que beira a onipotência Bem mais dois é igual a A em X Raça absoluta, além da consciência Você é mais forte que está no Homem em Tix Esse é o poder que beira a onipotência Bem mais dois é igual a A em X Preciso de vocês Sempre a mesma conversa Mais bélico será o fim Pra bem mais do que a Terra Vamos nos juntar A resposta é sim Eu vou aceitar, mas ainda não quero E com a força do Alien X Recriar o universo Raça absoluta, além da consciência Você é mais forte que está no Homem em Tix Esse é o poder que beira a onipotência Bem mais dois é igual a A em X Raça absoluta, além da consciência Você é mais forte que está no Homem em Tix Esse é o poder que beira a onipotência Bem mais dois é igual a A em X Souro do universo Existem seres surreais Mitos e lendas sobre o Sapkens Celestiais Haaaa H-One Master na pep Omni-rape Caralho, mano O Mini Rap Mano, Iron Master é fora bagaralho, mano Na moral Cara, é sensacional, mano Rap do diamante e cromático, mano Vamos, vamos, tem o rap da Gwen Caraca, mano, tem um monte de rap, galera É o Omni Como é que ele chamou, mano? Na moral, como é que ele Vamos lá Omni Rap, mano Sensacional, Omni Rap Caraca, mano O cara criou um universo ali de Ben 10 Caraca Raça absoluta, lei da consciência Esse é o poder que beira A onipotência Na, 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 Ben, na Além disso, caraca, mano Já na moral, o cara consegue fazer Mágica com o Ben 10, mano Pelo amor de Deus Gente, é mais um rapzinho Foda bagarai do Iron Master, mano Rap do Alien X Ben 10 Raça, raça absoluta, mano Enfim, espero que vocês tenham gostado Já vou esperar mais coisas incríveis do Iron Master Então, mano, se tu gostou, deixa teu like Já mete a inscrição aqui Que vocês não vão se arrepender Eu tomei Rock's Energy, meu patrocinador, né Então eu tomei eletrizante, assim, eletrizado Mas, enfim, vocês vão gostar Então deixa muito like, se inscreve no canal Me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes com S e Z no final Tá tudo na descrição Tem grupozinho do WhatsApp Mas o principal Deixa a tua inscrição aqui Depois tu vai virar modinha, mano Bem antes pra família Nunes Bem antes que tu vai ouvir Falais de mim Então deixa teu like Valeu, valeu e fui